Tudo que era dela eu tirei de casa Suas fotos e presentes joguei fora Minha vida sem ela é um tormento Sopro tanto depois que ela foi embora Minhas noites são tão frias sem você Não aguento mais viver nesta agonia É tão triste quando entro em nosso quarto E encontro a nossa cama tão vazia Cama vazia Onde muitas noites eu passei com ela Hoje choro debruçado na janela Só lembranças de nós dois aqui ficou Nesse quarto Do meu lado está sobrando um travesseiro No lençol ainda sinto o teu cheiro Isso foi o que restou do nosso amor Tudo que era dela eu tirei de casa Suas fotos e presentes joguei fora Minha vida sem ela é um tormento Sopro tanto depois que ela foi embora Minhas noites são tão longas sem você Não aguento mais viver nesta agonia É tão triste quando entro em nosso quarto E encontro em nosso quarto E encontro a nossa cama tão vazia Cama vazia Onde muitas noites eu passei com ela Hoje choro debruçado na janela Só lembrança de nós dois aqui ficou Neste quarto Do meu lado está sobrando um travesseiro No lençol ainda sinto o teu cheiro Isso foi o que restou Isso foi o que restou do nosso amor Cama vazia Onde muitas noites Onde muitas noites eu passei com ela Hoje choro debruçado na janela Só lembranças Só lembranças de nós dois aqui ficou Neste quarto Do meu lado está sobrando um travesseiro No lençol ainda sinto o teu cheiro Isso foi o que restou do nosso amor No lençol ainda sinto o teu cheiro